O que tem dentro dessa maleta lá, Vínia? Eu vou te mostrar. O que tem dentro dessa maleta? Eu vou te mostrar. 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 Onde é que está todo mundo? Ludmila! Ludmila! Pedrinho! 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 Até agora a Ludmilla não acordou E seu bem... Não Joãozinho, isso aqui não é conto de fadas Oi meu seguimor, chegamos E olha isso aqui, ó, desmaiadinha Ô Lara, para com isso aí Isso aqui não é festa não Xiii maloqueiro, eu vim prestar a minha solidariedade Pois não é galerinha, que eu falei com vocês Que eu vim prestar a minha solidariedade Solidariedade, sei Nem o mais precisado que a sua ajuda E esse pó branco aqui no cabelo dela, hein É o que isso? Eu, hein Que pozinho estranho Oxi Que estranho Ele cheirou e deitou Tá parecendo aquele pozinho do esquecimento que eu vi no filme É, tá parecendo mesmo, viu Estranho isso aqui, viu Eu tô bem O que é que foi, Lara? O que você tá caçando aqui? Virou festa aqui agora? Eu, hein Se cês tá muito é estranho Tá acontecendo alguma coisa Vou atrás do bebezinho Anderson Que eu ganho mais Será que esse pozinho aqui do esquecimento faz a gente perder a memória e desmaiar? Ah, que nada Eu tô viajando Pedrinho Pedrinho, acorda Pedrinho Acorda, Pedrinho O que? Onde a gente está? Nós somos raptados, Pedrinho Mas eu vou tirar a gente daqui Raptado? Quem emarrou a gente aqui? O que tá acontecendo, Maurício? Me conta que mistério é esse Eu vou te contar tudo, Pedrinho Na hora certa Mas primeiro eu preciso tirar a gente daqui Anda, que eu tenho que ajudar a Ludmilla Calma Tô pera, pera, pera Maurício, tem alguém vindo aí E agora? Calma, calma Eu tô quase conseguindo Ai, puxa Eu tô conseguindo, Pedrinho Maurício, como é que a gente vai sair daqui? Calma, Pedrinho Quando eu dizer pra tu correr, tu corre Mas eu não vou te deixar aqui sozinho, não Você tem que ajudar a Ludmilla, Pedrinho Confia em mim Mesmo assim Vai, Pedrinho, corre! Só isso pode vir Alô, Anderson Alô, Maurício Onde você tá? É, eu tô indo pra casa da Lavinia Me espera lá Eu te encontro Tá bom, tá bom Te mostro lá, então É, parece que o pauzinho do som não funciona mesmo É, eu tô muito pronto de pegar aquela maleta E você precisa fazer isso o mais rápido possível O que aconteceu? O Pedrinho Ele tá em perigo Ele tá correndo risco E a gente precisa proteger ele Tá, vou ficar de olho As sombras estão de olho E o tempo tá acabado Eu vou ter que dar um assumido por alguns dias Mas eu volto Oi, Pedrinho Oi Tava te procurando Que coincidência Eu também tava te procurando Olha, ainda bem que nós nos encontramos, né? Pois é Você tá indo pra onde? Ah, eu tava te procurando só E eu tô indo embora Ah, então vamos Vamos Onde é que eu tô? Ah, o que, o que, o que? Quem é você? Ué, Ludmilla Sou eu, o Joãozinho Você não tá lembrando de mim, não? Joãozinho? Eu não tô lembrando de nada Tô meio confusa Hum, então quer dizer que a Ludmilla não lembra de nada, né? Então o pozinho que eu vi no filme funciona mesmo O pozinho que desmaia e apaga a memória de todo mundo Eu vou testar a Ludmilla pra ver se ela não lembra de nada mesmo Então, Ludmilla Nós dois Tá entendendo? Nós dois Você Eu O que que tem? Eu e você O que que tem? Tá bom Já quer que eu falo? Fala logo Tá bom, vou falar É que nós dois tá namorando Eu não escutei nada É que nós dois tá namorando Fala alto Alto É pra você falar o que você falou antes, alto Ah, tá É que nós dois tá namorando Ah, o que nós tá namorando? É, ué Eu que tô aqui cuidando de você Mas eu não lembro de você Ué É porque você perdeu a memória, né? Aí é meio difícil você lembrar Ah, é Mas já que você tá falando Eu vou confiar em você, né? Você que tá cuidando de mim Eu que tô aqui cuidando de você Não acredito que meu plano deu certo Perdeu, Pedrinho Finalmente a Ludmilla vai namorar comigo Isso são Oxi Ninguém pode saber E eu preciso que você guarde essa maleta pra mim Mas por que eu? Eles têm olhos em todos os lugares E eles sabem que a maleta está aqui em casa Então eu preciso de alguém que eles nem desconfiem Lavínia, Lavínia No que você se meteu? Para o bem de todos Eu preciso que você cuide bem dessa maleta Como se fosse ouvido Por favor Eu topo Mas quando eu for embora eu levo, ok? Ok Que barulho é esse? Parece o céu de Mila Sim, vamos lá, vé Vamos Ai, tomara que o Maurício esteja bem Mas agora eu preciso ver a Ludmilla Ludmilla? 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 Olha a dor Belém hglich Mas agora eu tenho dúvida Vem Como tem eu, ok? Vem Onde é que eu tô? Eu hein, que pozinho estranho. Oxi, que estranho. Deitou e cheirou?